Fala galera, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de equação da reta e distância entre ponto e reta Isso está no módulo 10 de vocês, de matemática 3, ok? Então a primeira coisa que a gente vai ver é a equação geral, certo? A equação geral da reta é dada da seguinte forma, então supondo um ponto A e um ponto B Dois pontos distintos pertinentes, a reta R, uma equação de R, E Então é o seguinte, como a gente descobre a equação geral da reta? É dada, a gente faz por determinante, achando o determinante desses pontos aqui O que a gente acha, consegue descobrir? A minha equação geral da reta, que é dada da seguinte forma AX mais BY mais C é igual a zero, ok? Sabendo disso, duas observações importantes, que a gente vai ver mais informações em seguida sobre isso Então pertinência de ponto em uma reta Para pertencer a uma reta, suas coordenadas deverão satisfazer a equação da reta Quando a gente coloca nossos pontos na nossa equação, ele tem que fazer algum sentido, ele tem que fazer parte ali E quando é parte da interseção de retas concorrentes, o que acontece? Olha o que eu botei aí Pontos, coisas coordenadas são a solução única do sistema formado pelas equações de duas retas consideradas Ok? A gente vai ver isso mais adiante Então, a gente viu a equação geral e tem a equação reduzida da reta A equação reduzida da reta é dada da seguinte maneira Então, o que a gente tem que fazer? A equação geral da reta, a gente acabou de ver AX mais BY mais C é igual a zero O que eu fiz aqui? Isolei o BY Então, BY é igual e passei o AX para o outro lado e o C também para o outro lado Passou negativo Passando o AX e o C, o que eu faço? O B passa para cá dividindo Então, Y vai ser igual a menos A sobre BX menos C sobre B Isso aqui é minha equação reduzida Só que, no lugar desse menos A sobre B, eu vou chamar de M Professor, por que M? Não, porque podia ser qualquer letra Então, o meu M vai ser chamado de menos A sobre B E o meu P eu vou chamar de menos C sobre B O meu M vai ser sempre o meu coeficiente angular E o meu P, coeficiente I, N é A Então, o próprio nome já fala Fala o coeficiente angular, tem alguma coisa a ver com ângulo E o coeficiente angular, a gente vai ver no próximo slide da seguinte maneira Então, minha equação reduzida ficou da seguinte maneira Y é igual a MX mais P Só isso, essa é a minha equação reduzida Então, como eu falei Para eu descobrir, como a gente acha o meu coeficiente linear O coeficiente linear sempre vai ser o ponto que intercepta o eixo Y Então, sempre o ponto que intercepta o eixo Y vai ser o meu ponto P Que nesse caso é aqui Então, o meu ponto P vai ser o meu coeficiente angular Ok? O meu coeficiente angular O que vai ser? O coeficiente angular é dado da seguinte maneira Então, como a gente acha? Da seguinte maneira Joguei no sisteminha Eu dei dois pontos Fiz o sisteminha com as duas equações Então, resolvendo esse sistema Subtraindo o 1 do 2 Eu descubro que o M Vale delta Y menos delta X Quem é delta Y? Quem é delta X aqui? Delta Y é essa diferença Essa variação do Y Do YB até o YA E o delta X é essa diferença aqui Essa variação Do XA com o XB Percebe Que o meu teta O que seria esse aqui? Não seria o meu cateto oposto? Que está em frente ao ângulo teta E o meu delta X vai ser o que? O meu cateto adjacente Porque está do lado Adjacente ao ângulo Qual a relação que une? O cateto oposto com o cateto adjacente É o que? Tangente Muito bem Tangente Tangente de teta Igual a M Certo? Por quê? Porque o meu delta Y Nesse caso É o meu cateto oposto E o delta X É o meu cateto adjacente Então, eu posso falar Que o meu coeficiente angular É igual a tangente de teta Tangente do ângulo Que a reta forma Com a horizontal Com o eixo X Ok? Eu posso reescrever também O meu coeficiente angular Da seguinte maneira Olha só Eu não falei que era a diferença? O meu coeficiente angular Y menos Y zero X menos X zero Ou posso reescrever também Passo isso tudo para cá Multiplicando Então, vai ser M X menos X zero Igual a Y Menos Y zero Isso tudo de novo Igual a o que? Tangente Do teta Tangente do ângulo É só uma maneira de reescrever Certo? Então, vamos praticar Essas equações que a gente acabou de ver Esse exemplo fala o seguinte A equação reduzida da reta Que passa pelos pontos A Zero e um B Seis e oito É dada por Então, ele quer a equação reduzida Na equação reduzida Y Vai ser igual a MX Mais P Não é isso? Para eu descobrir o valor do M Eu vou subtrair Voltando aqui Vou usar essa fórmula aqui Y menos Y zero X menos X zero Então, nos meus pontos Esse aqui é o X O segundo é o Y Aqui no ponto B a mesma coisa X Depois Y Então, vai ser o seguinte Oito menos um Divididos por Seis Menos Zero Peguei o X desse Com o X desse Mesma coisa O Y desse Com o Y desse Resolvendo isso aqui Meu M vai ser igual a Sete sobre seis Então, meu coeficiente angular Nesse caso É sete sobre seis Acabou Agora Para descobrir O resto da Equação reduzida Eu vou usar a mesma fórmula Só usando Um dos pontos Vamos ignorar esse ponto B Eu vou usar só o ponto A Usando só o ponto A Vai ser igual a Y Menos Um Divididos por X Menos Zero Ok? Só que O meu valor de M Eu acabei de achar Não foi sete sobre seis Vou substituir então Sete sobre seis É igual a Y menos um E X sobre X X menos zero Só vou botar o X O que eu faço? Vou passar esse X Para cá Multiplicando Então, isso aqui Vai ser igual a Mesma coisa que O que é? Sete Sobre seis X É igual a Y menos um Ok? Isolando o valor do Y Y vai ser igual a quanto? Sete sobre seis X Mais Um Acabou a questão Qual a minha Equação reduzida? Y é igual a Sete sobre seis X Mais um Eu posso resolver também De uma outra maneira Se eu usar O meu ponto A Usando de novo Equação Reduzida M X Mais P Usando o ponto A Primeiro No lugar do Y Eu vou botar o 1 No lugar do X Eu vou botar o 0 Então vai ser 1 M No lugar do X Eu vou botar o 0 M vezes 0 Mais P Então M vezes 0 Zerou Meu P Vale 1 Ok? Descobri o P Para eu descobrir o valor do M O que eu faço? Vou jogar agora no meu ponto B Meu ponto B X vale 6 Y vale 8 Então vai ser 8 Menos M Que multiplica o X Naquele caso é 6 Mas o P O P não acabei de achar que vale 1 Vou botar 1 aqui Então 8 é igual a M Que multiplica 6 Mais 1 Então 6M Passando 1 Para o outro lado Fica 7M É igual a 7 Sobre 6 E ó Não bateu? Meu coeficiente angular 7 sobre 6 Eu tenho um M Tenho P Acabou a questão Só jogar na equação A forma reduzida 7 Sextos 2X Mais 1 Entendido? Então dessas duas maneiras A gente consegue descobrir o resultado Vocês façam Da maneira que vocês acharem mais tranquilo Então Sabendo disso Agora a gente vai estudar um pouquinho das posições relativas De duas retas Então Elas podem ser paralelas Elas são paralelas Qual é a característica delas? De novo Paralelas É o que? Aquilo que se toca Então nesse caso Eu tenho duas retas Qual é a característica dessas retas? O coeficiente angular delas Vai ser sempre igual Faz sentido, né? Porque Se fosse diferente Elas iam se encostar Iam se bater Como Os coeficientes são iguais Elas são paralelas Esses angles Obviamente São iguais Isso é muito importante, turma Porque essa propriedade Muitas questões já falam, né? O que a gente vai ver aqui E É muito importante vocês saberem Pra não errarem nenhuma questão Mesma coisa de retas perpendiculares O que acontece nas retas perpendiculares? Retas perpendiculares É que formam Um ângulo aqui De 90 graus Qual é a propriedade dela? Fala o seguinte Os coeficientes angulares Das duas retas Que elas formam No meu caso é MR, né? O coeficiente angular da reta R O MX Ou MS Que é o coeficiente da reta S Multiplicados Sempre tem que dar Menos 1 Então os coeficientes angulares Das retas perpendiculares Sempre tem que ser igual A menos 1 Ok? Entendido essas duas propriedades Só tem mais um detalhe Agora tendo duas retas Qualquer R e S Como a gente faz pra descobrir O ângulo entre elas? Então existe uma forma pra isso Que é dada da seguinte maneira Tangente de θ É o módulo de MR menos MS Quem são MR e quem é MS? De novo, né? Coeficiente angular Da reta R E da reta S Divididos por 1 Mais a multiplicação Entre esses coeficientes Ok? Visto essas duas Essas fórmulas, né? É muito importante também Ressaltar o seguinte Olha o que eu escrevi Se R ou S For perpendicular Ao eixo das abscissas O coeficiente angular De alguma das retas Não existe E vamos usar a seguinte forma Então Se R ou S É perpendicular Ao eixo das abscissas Ao eixo X Que é nesse caso aqui Perpendicular Fez um ângulo de 90 graus A gente vai usar qual forma Pra descobrir o ângulo Entre elas? Tangente de θ1 Sobre MR Coeficiente angular Da reta R O módulo disso aí Ok? Isso é muito importante Tá? Pra não confundir Com a fórmula anterior Que a gente viu Nesse exercício Falou o seguinte Determine a equação geral Da reta Que passa pelo ponto 1, 2 E é paralela A 2X Menos 3Y Mais 6 Igual a 0 Essa reta aí Então Para ser Paralela Uma equação Ser paralela A outra Qual a característica Que tem que ser? O coeficiente angular Delas Tem que ser Igual Então Sabendo disso Então M1 Tem que ser igual A M2 Ok? Sabendo disso Vamos resolver Primeira coisa Que eu vou fazer Se eu tenho Esse termo geral Essa equação geral Se eu for transformar Para ir reduzida O que eu vou fazer? Isolar o valor do Y Isolando o valor do Y Vai ficar o seguinte Se eu passar esse Menos 3Y Para o outro lado Vai ficar 3Y É igual A 2X Mais 6 Então O meu Y Vai ser igual A 2X Mais 6 Todo mundo Sobre 3 Ok? Simplificando Isso aqui Posso reescrever Da seguinte maneira Y é igual A 2 terços De X Mais 2 Ok? Só simplifiquei Vamos sair daqui Pronto Então O que eu descubro Aqui dessa equação Reduzida? Que o meu Coeficiente angular Quem está na frente Do X É o 2 terços Então Meu coeficiente angular Nesse caso É 2 terços Sabendo disso Vamos usar A forma de Coeficiente angular Não é M Y1 Menos Y É a subtração Então vai ser Y Menos Usando esse ponto Aqui, né? Y Menos 2 X Menos 1 Só que o meu M Vale 2 terços Então vai ser 2 terços Y Menos 2 Sobre X Menos 1 Vou passar Esse X Menos 1 Para cá Multiplicando Esse 2 terços Então vai ser 2 terços Que multiplica X Menos 1 Tudo isso Igual a Y Menos 2 Como eu quero A equação Geral Nesse problema Vou jogar Todo mundo Para o mesmo lado E vou igualar A 0 Fazendo isso O que eu descubro? Vou fazer Uma distributiva 2 terços De X Menos 2 terços Menos 2 Passando para o outro lado Vai positivo E o Y Negativo Tudo isso Igual a 0 Então Ajeitando Isso aqui 2 terços De X Menos 2 terços Mais 2 Regra Aqui, né? Multiplica Somo 3 vezes 2 6 Com menos 2 Mais 4 Todo mundo Sobre 3 Menos Y Tudo isso Igual a 0 Então Uma equação Geral Nesse caso É igual a 2 terços De X Mais 4 terços Menos Y Tudo isso Igual a 0 Entendido isso, galera? Então Recapsul O que a gente fez aqui, né? Para ser Paralelo Os coeficientes Angulares Dos duas equações Têm que ser Iguais Então Para ser Iguais O que a gente fez? Achou a equação Reduzida A partir Dessa equação Geral Descobri Descobri O meu Meu coeficiente Angular Que é 2 terços Joguei Na fórmula Do coeficiente Angular E assim Consegui Descobrir Esse exercício Eu falo o seguinte As retas R e S São perpendiculares E interceptam-se No ponto 2 e 4 A reta S Passa pelo ponto 0 e 5 Uma equação Da reta R Então Informação importante Que ele fala Que são retas Perpendiculares O que significa isso? Que o coeficiente Angular MR Vezes MS Tem que ser igual A menos 1 Propriedade Então Vamos Substituir os valores Por que? Se o meu termo É Reduzido MX Mais P Vamos usar os dois pontos Que ele deu Na reta S Passa por 0 e 5 E 2 e 4 Então Usando o primeiro O 0 e 5 Eu vou descobrir Da seguinte maneira X vale 0 Y vale 5 5 Vai ser igual a M S X aqui vale 0 E meu P Vale Vamos descobrir MS vezes 0 Zerou Meu P Vale 5 Se meu P vale 5 Agora eu vou jogar No outro ponto 2 e 4 No ponto 2 e 4 O que vai acontecer? De novo No lugar do X Eu boto o 2 No Y Eu boto o 4 4 Vai ser igual A MS Que multiplica O 2 Mais o P Que vale 5 Entendido? Multiplicando isso aqui E passando o 5 Para o outro lado 2MS Vai ser igual A menos 1 MS Vai ser igual A menos 1 Sobre 2 Então eu descobri O coeficiente angular Da minha reta S A gente A multiplicação Entre elas Não tem que ser igual A menos 1 Então MR Tem que ser igual Menos 1 Sobre 2 Que é igual A menos 1 Entendido? Então meu MR Vai ser igual O que eu faço aqui? Que número que eu posso multiplicar Por menos 1 Sobre 2 Para ser igual A menos 1 É o 2 Ok? Então meu MR Vale 2 Se o coeficiente angular Da minha reta R Vale 2 Ficou mais fácil Por quê? Ó Y MR X Mais P Não é isso? Vou jogar No ponto Que ela passa 2 e 4 Não passa pelo ponto 2 e 4 Então no ponto No ponto 2 e 4 Então X vale 2 Y vale 4 Então 4 vai ser igual Ao MR Que vale 2 Vezes o X Que vale 2 Mais o P Então P vai ser igual Qual o quê? Zero 2 vezes 2 4 Passou para o outro lado Zerou Então se meu P Vale 0 Qual é a minha equação Que restou? Y vai ser igual MR Nesse caso Vale 2 2 X Essa é a minha equação Que elas são perpendiculares Essas duas retas Então Y é igual a 2X Entendido isso Vamos falar da distância Entre um ponto A uma reta A gente viu no capítulo anterior A distância entre pontos E aqui a gente vai falar um pouquinho De ponto e reta Então Se dá da seguinte fórmula Módulo de AX0 Mais BY0 Mais C Sobre Divididos Pela raiz De A² Mais B² Ok? Sendo que A, B e C São os coeficientes Da equação geral Que a gente viu Então vamos fazer um exemplo Para aplicar Esse termo Então calcula a distância P A reta R Em cada um dos casos Então ele já deu um ponto 1 e 3 E deu essa reta 5X Mais 12Y Mais Menos 2 Igual a 0 Aqui nesse caso Quem é o A Quem é o B Quem é o C O A Vale 1 5 O B Vale 12 E o C Vale Menos 2 Correto? E o meu ponto Aqui vale X Aqui vale Y Então jogando na fórmula Aqui é voltando A fórmula é AX0 Mais BY0 Mais C Divididos por A² Mais B² Raiz disso Então Vou reescrever Essa fórmula aqui Então essa minha distância Que eu quero descobrir Módulo de AX0 Mais BY0 Mais C Tudo isso Divididos por Raiz De A² Mais B² Não é isso? Então meu A Vale 5 Meu X0 Meu X Vale 1 Mais B Vale 12 Y Vale 3 Mais o C Que vale menos 2 Tudo isso em módulo Divididos por Divididos por A raiz de A² 5² Mais B² 12² Entendido? Resolvendo isso aí Vai dar O valor de D Vai ser igual ao módulo De menos 6 Tudo isso sobre Raiz de 2 O módulo de menos 6 Vale 6 Raiz de 2 Raiz de 2 Fica raiz de 2 Só que eu não posso deixar Essa raiz de 2 Aqui embaixo O que eu faço? Multiplio aqui embaixo Em cima Por raiz de 2 Então vai ser 6 Raiz de 2 Tudo isso sobre 2 Simplificando aqui 2 com 6 3 3 Raiz de 2 Então a minha distância Nesse caso Deu 3 Raiz de 2 Agora O último detalhe aqui Fala da área De um triângulo Onde eu posso dar As coordenadas Do ponto A B E do ponto C Como eu faço Para descobrir A área desse triângulo? Determinante Então a área Vai ser 1 sobre 2 Que multiplica O módulo Do determinante Dessas todas As coordenadas Então Dada a matriz Eu coloco As minhas coordenadas XA YA XB YB XC YC E com isso Eu consigo Descobrir a área Desse meu triângulo O último exercício Só para finalizar Aqui eu vou usar Essa parte De determinante Determine a equação Reduzida Da reta S Que passa pelos pontos A 1 e 0 E B 3 e 4 Então esse exercício Eu vou fazer Usando o determinante Então se liga aí Uma setinha Que eu vou ensinar Para vocês Vou botar X e Y 1 e 0 Ponto B 3 e 4 E vou repetir X e Y Ok? O que eu vou fazer aqui? Multiplico X vezes 0 0 1 vezes 4 4 3 vezes Y 3Y E aqui Multiplico também Y vezes 1 Y 0 vezes 3 0 4 vezes X 4X E agora O que eu faço? Direita Menos Esquerda Direita Esquerda Na direita 4 mais 3Y Menos E o sinal Eu vou trocar aqui Repetir Y Mais 4X Tudo isso Tem que ser igual A 0 Então simplificando Isso aqui 4 mais 3Y Menos Y Menos 4X Tem que ser igual A 0 Então ficou o seguinte Menos 4X Mais 2Y Mais 4 Tudo isso Igual A 0 Tem como simplificar Se eu dividir Todo mundo por 2 Vai ser Menos 2X Mais Y Mais 2 Igual A 0 Então essa é a minha equação Geral Resolvendo então Por determinante Entendido? Então eu botei Né A minha Em meus pontos Nessa matriz Que eu fiz Copiei Repeti O XY No final E multipliquei Depois eu fiz A direita Menos Esquerda E acabou O problema Acabou Então a minha equação Geral É essa Para achar a minha equação Reduzida Que ele pediu no problema É só Y Vai ser igual Passar para o outro lado Né Isolar o Y A 2X Menos 2 Entendido? É isso galera Por hoje é só Forte abraço Fiquem bem Tchau Tchau